Beleza. O Facebook foi, 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 beleza. Aqui, ok. E aí Marquinho Luni, beleza, bem-vindo à live. Deixa eu só terminar de organizar aqui, a gente começa mais uma live hoje, a segunda live do G. O pessoal que estiver chegando aí, sejam todos bem-vindos. Oi Laurinha, oi Ricardo, como é que vocês estão? Eu de novo, Andrew, beleza. Deixa eu só liberar o overlay aqui, né, agora. E aí, agora sim. Tá valendo, tá valendo. Estamos on the line, estamos on the line. Últimos ajustes, outs, outs. Lutz 2 do dan, valeu Fabrício. Obrigado pelo lutz. Aproveitar aqui na Tadibu, vamos anotar esse lutz do Fabrício aqui. Beleza, agora sim. Então vamos lá. E aí, Dora das Twitch, estamos de volta aqui para mais uma live stream aqui no canal Danzevedo. E vamos jogar aí One Finger Death Punch 2. O jogo está lançando hoje. Gentilmente cedido aí pela Indie Boost, através da Silver Dollar Games. Desenvolvedora do game. E vamos lá. Esse jogo aqui é simples, é básico, é tranquilo. Você só usa uma mão. Porque você tem que usar dois botões só para jogar. Ele tem interação com a Twitch. Mais pra frente vocês vão ver aí como funciona. Aqui você pode personalizar o seu personagem com cor. Colocar, né. O olho e tal, a sombra. Aí você pode escolher o tom da pele. Pode escolher aqui várias cores. Qual que é a variação de inimigos? E aí você começa apenas com levels. Depois você vai liberando as outras opções ali, né. Que tem survival, skills. E outras mais, né. Então vamos lá, vamos começar. Não é pra você ficar apertando o botão freneticamente. Eee, o webcam tá foda hoje, né. O webcam hoje tá zoado. É um botão por vez. Tá vendo? Quando o inimigo chegar na zona, você ataca. Tá vendo? Não, foi muito rápido. Entenderam como funciona? Quando o inimigo entra na barrinha ali embaixo. O webcam hoje tá zoado, hein. O inimigo entra na barrinha que tem ali embaixo. Você aperta um botão pra direita ou outro pra esquerda. Aí vai conforme você configurou o seu botão. É, já me lasquei tudo aqui. Mais rápido ainda. Cara, eu sou muito desarreitado com essas coisas. Eu vou tomar altas minhas, eu tô vendo já. Tá, foi muito rápido. Eu sou muito afobado, tá ligado? Consegui uma... Conquista aí. Ainda foi cinco estrelas. Tá bom. Armas. Ah, tá. Armas matam com um hit só. Ah, da hora. Eu tô vendo já que isso aqui não dá dor de cabeça. Ah, tá vendo já que isso aqui não dá dor de trabalho. Vai, dor de cabeça. Junto com essa webcam aqui que tá me quebrando as pernas aí. Por enquanto tá suave, né. Vamos ver. Ah tá, cada cor eu aperto por um lado. Ah tá, corresponde a um lado. Ataque a esquerda para retirar a barra azul. Não deixe a barra atingir na terra. Ah tá. Ataque a esquerda para retirar a barra azul. Ataque apenas uma vez por barra. Hoje tá difícil, hein. Essa webcam aqui quer me tirar do sério, velho. Impressionante. Ó, eu ponho ela no lugar e ela para de funcionar. Eita, nois, hein. É hoje. É hoje. Tá vendo já. E aí, Fabrício, boa tarde, beleza? Beleza? Fabrício, lembrando que eu vou sortear esse jogo. Então se eu agitar exclamação sorteio aí. Ou exclamação ticket, a quantidade de tickets que você quer comprar. Você gasta 50 dandanos para comprar um ticket. E pode comprar até 250 dandanos. Esse vai a trabalho de ler o chat, hein. Estou me afobando demais. Ó. Apertar justamente na hora que pedem, não antes. Mas o jogo é muito louco, cara. O Gus fez mais cedo, sim, sim. Estou gostando, Fabrício, é da hora. Eu não vou me preocupar em pegar 5 estrelas em tudo, não. Eu quero ir avançando. Ah, tá, tem que apertar mais de uma vez. Entendi. Ah, fui mais cedo. Opa. Eu sou muito afobado, eu vou morrer várias vezes aqui, tô até vendo. Tá vendo, eu morri, e aí Romulo, beleza? E aí a webcam parou de funcionar, nossa hoje meu webcam tá de rosco cara, impressionante. Tá uma merda hoje, tá dando mau contato cara, tá horrível. Tá vendo? Fiz a barba hoje, Romulo. Nossa. Tá vendo? 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 Ah, tem uns cara que gibra você, olha só. O jogo aqui tem que ter paciência, coisa que eu não tenho muito, sabe? Eu tenho que pegar um dia pra mexer nessas coisas, o Romulo. Eita. É que é meio chatinho de configurar o bot. Ok. Ok. Então Romulo, acho que você não chegou antes da hora, se você digitar aí exclamação ticket e a quantidade, você pode comprar os tickets para concorrer ao jogo depois no final da live que eu vou sortear, esse jogo aqui, eu vou sortear uma chave desse jogo para Steam, se você tiver interesse é só digitar exclamação ticket e a quantidade que você quer, ou comprar, exclamação comprar e a quantidade que você quer também Não, é sem um S, é só ticket mesmo, um singular Isso Você só precisa jogar esse jogo com dois botões só Por isso que chama One Finger o jogo, um dedo Você consegue jogar ele com uma mão só Porque você aperta dois botões, um ataca para a direita e um ataca para a esquerda Ah Romulo, quando eu faço o jogo assim, jogo indie, eu não ligo o bot de som para não atrapalhar Porque como esse vídeo é divulgado, eu não coloco os bosses de som Olha só agora, você pode pegar o item e devolver Tipo, o cara vai jogar, aí eu taco de volta Hmm Hmm Vamos lá. Arqueiro verde, tomei. Quase que eu perco o ataque. Ae, foi. Ah, sim. Combina, combina. Faz sentido. Oh, você pode jogar de volta o negócio aí. Aí sim, hein. Isso. 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 Parabéns. Erro do Ingobr. O cara devolve uma bala de sniper. Parece veríssimo. Grande você fala o que, Fabrício? De tamanho para instalar? Ah, para zerar eu não sei. Aqui tem vários modos, Fabrício. Se ele tem esse modo aqui, tem mais outros dois, acho. Tem vários modos. Isso aqui é só tutorial, para começar. Isso aqui é só tutorial, isso aqui não são. Ainda estou apanhando no tutorial, pensa. O bagulho é frenético, mano. Isso, perde. Está vendo esse número que aparece no meio da tela em cima? Ele é... Quantos inimigos restam? Errei. Não sei o que estou fazendo, mano. Aí, foi. Cara, é o Neo do Matrix, é. É da hora esse jogo. Aqui, como está no tutorial, ainda não dá, mas... Mais para frente tem interação com a Twitch. Aí vocês vão poder colocar seus nomes aí para eu poder matar vocês. Aí, está vendo? Você pode caracterizar o seu personagem. Colocar... Cor nele, mostrar o olho ou não. Sombra, copo, o tom da pele, está vendo? Não, 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 não. Mas aí você tem que... Vai aparecer tipo assim, escrito ali embaixo, boss. Aí você digitar boss, você vira o boss da fase, tá ligado? Ou então, tem lá, squad. Aí vem um esquadrão com seu nome. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Olha pelo rosto de Fabricio. Olha pelo rosto de Fabricio. Ah, não me errei. Não me errei. O último golpe. Ó. Pegou uma arminha louca ali agora, hein. Se eu errar mais um golpe eu perco. É, já era. Ah, tinha Skull ainda. Ainda bem. Morrer. Morrer. Ah. Ah. Sou muito afobato, cara. Não sirvo pra jogar esse tipo de jogo não, mano. Mas o jogo é da hora, cara. Sou muito afobato pra jogar um jogo assim. Morrer. 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 Só as conquistas subindo ali no ponto, só. Nem tão vendo o que que é, mas tá subindo. É? Cara, é bichando a porrada, hein. E assim, não adianta você ficar apertando o botão freneticamente assim, porque isso faz você errar. Você apertar tipo lá, o cara tá vendo você atacar pra esquerda, você apertar direita junto, mas você vai errar também, tem que ser preciso nos golpes, tá ligado? Foi. É. Falha do EA só nas dedadas, cara. Ó, eu tô aqui no tutorial, já morri umas 3 ou 4 vezes já, Edu. Eu não sirvo pra jogar jogo assim não, cara, tô muito afobado. É, ó, tá vendo? É. 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 Essa fase de bônus é da hora, hein? Tá lá! É fase de bônus, né? Legendário! Certo! Essa é a sua velocidade, mordida! Quando você performa melhor, o jogo fica mais rápido! Você pode aumentar a velocidade de jogo manualmente, se você for louco! Esse aqui é aquele jogo que quando o seu chefe te encheu o saco, é o jogo perfeito pra você desestressar, tá ligado? Tá ligado! Tá ligado! É verdade, é! O sono do game tá bom, gente? Não tá muito baixo, se vocês que aumente, o que vocês acham? Bom! Tchau! 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 Eita porra! Ataque a bola da morte Ela vai voar e matar os inimigos Com um golpe Se destruir depois de mortes ou se derrubar Ataque a bola da morte Bolinha ali do mal Mata geral Da hora Errei Nossa tem duas bolas da morte agora Tô melhor dano Tô melhor dano Tô melhor dano Parabéns Com um furo em estado puro aqui Isso é louco Ela usa até a arma de fogo Parabéns Tô melhor dano Tô melhor dano Tô melhor dano Tô perdendo aqui de golpeira Foi Renadei Tá tão picado Você pode pegar armas na terra. Extende sua área de ataque por um pouco tempo Sua área de ataque vai diminuir para o normal quando a arma é usada Ah, ali ó Pego mais armas e aí Se acaba uma eu pego a outra, acaba uma pega a outra. Da hora Tô louco, cara. Da hora Mas ficou vazio E se falta inimigo só Você quer lutar? O bar de ataque está fechado Se você ataca quando fechado, você vai perder a luta Ataca agora Lembra de esperar até que a bar de ataque seja visible Ah, tá Aê Tem muito de uma setinha que você tem que decorar, senão você viaja no negócio Fica perdidão E aí a última missão aqui do tutorial Sabe de luz? Aí sim hein Star Wars agora Serra elétrica Serra elétrica, que isso Virou Jason agora Nossa Que da hora Que animal, mano Que jogo louco, velho Lembrando que quem quiser concorrer a esse jogo Eu vou sortear uma chave dele depois da live pra PC Então é só digitar a exclamação Ticket É a quantidade que você quer comprar Ou a exclamação comprar É a quantidade Cada ticket custa 50 mil dólares E você pode comprar até 250 tickets Boa sorte pra galera Ai tá vendo Ai tá vendo Agora o novo modo ali de Que é o Skills Tá liberado E aí Knighton Boa tarde cara, beleza Comercial Se eu ganhasse alguma coisa com o comercial Eu tava feliz né Ó Agora é a intro do jogo né Vamos ver assim Vem pra dar porrada? Acabei de terminar o tutorial Cerebral Vamos lá, vamos pelo caminho aqui então né Vamos pelo play Aqui sai do jogo né Ah não Ah é você terminando o tutorial Libera os modos na Survival e Skills Então Pra quem quiser né Completar o Deixa eu colocar aqui ó O canal aqui pronto Aí depois que terminar o tutorial Vai liberar o Os outros modos E lembrando Quem quiser comprar o joguinho É só digitar a exclamação Ticket E a quantidade de tickets que quer comprar Que eu vou sortear ele depois da live Cada ticket custa 50 mil dólares E podem comprar até 250 Tickets Beleza? Bora lá Vamos lá Eu morri no tutorial Eu sou muito afobado pra jogar jogo assim então Vocês podem ter certeza que eu vou morrer várias vezes Opa 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 Errei Estou vendo? Nossa, rachou a cavada dos malucos. Deixa eu ver. Merda não, afobada, pior ainda. Esquadrão de knight. Opa, hein rapaz, hein rapaz. Os comandos que estão em verde embaixo do que está aparecendo para vocês, é o que vocês podem digitar para vocês aparecerem. Tem boss, tem squad, tem brawler. Quem digitar primeiro leva e aparece como inimigo na tela. Eu não vou me preocupar em pegar 5 estrelas em tudo, eu quero simplesmente ir avançando. Opa, parabéns. Olha o Cerebral. Olha o Cerebral. Não tem um cheiro, hein, Cerebral. É isso. Passou um minutinho ali, eu não vi, mas obrigado pelo boost. Se eu for a Jogo do Cerebral tá bom pra vocês, não precisa aumentar? Isso Esperando mesmo Certo Só mais um Olha a Ford E aí Gus, beleza? Boa tarde Olha, se eu já morrer no tutorial Morrer aqui não vai ser nenhuma novidade Não se espantem, tá? Eu morri já no tutorial, então Não estranhe eu morrer Durante a jogatina normal Como é que é lá que a gente falava Quando era pequeno Juntava a galera lá pra Porrada no moleque na escola Fazia filhinho Desconfia, Knight? Tô dando mais miss do que Miss universo aqui, cê é louco Tem mais miss aqui do que Miss universo, cê é louco Deixa eu muito afobado pra jogar um jogo assim, cara Não presta O cara mete até tiro, mano? Ah, sim, velho Mas sim, Knight, tá da hora, cara É divertido A porrada na galera Nossa, oito misses, caraca É muito miss, cara Será que isso aqui tem final? Deve ter, né? Se mexe e perde o negócio Só um sniper Caraca O cara é bruto, hein? Saca, Knight é o boss Já era, Knight Nem com os poderes de Bahamutis Consegui me revoltar, cara Desculpa, hein É verdade Na noite aí, todo mundo vai lá Quem quiser descontar o stress no Knight Todos os signs e bans que ele deu em você de zoeira A hora é essa Vou celebrar Vou celebrar Sem mod aqui, cara Não pode me bater não, mano Como é que é isso? Não pode me bater Mas é um nível concluído As vezes acho que é o Katra que tá Narrando o joguinho O melhor de tudo é o cara desviar Ah, tiro Flechado Opa! Valeu, Tiger Valeu pela raid aí, cara Muito obrigado pela raid aí E pro pessoal que tá chegando com o Tiger Sejam todos bem-vindos Pra quem não me conhece Eu sou o Dan Zevedo Aqui eu faço streams de jogos variados Hoje eu tô jogando esse joguinho indie bonito aqui Esse One Finger Punch da F2 Estreou hoje, lançou hoje esse jogo Eu tô jogando pra testar Cara, ia da hora, hein Ih, vou morrer Pô Tiger, nem me fala Eu dei raio de você se você tinha fechado a live, mano Como é que é isso, cara? Sacanagem, hein, mano Ah, eu não perdi, cara Não posso mais errar nenhuma vez Falta 45 inimigos ainda Ah, tá, entendi É, morri Lembrando que quem quiser concorrer à chave desse jogo aí Tem que ter Dandans, né Cada ticket custa 50 Dandans Você pode comprar até 250 Dandans Ah, não, tickets É só digitar ticket, exclamação ticket É a quantidade que quer Ah, já tinha saído, eu acho Ainda fiquei um pouco lá, Tiger Você demorou pra voltar Aí, deixa quieto, né Acho que o cara encerrou Tava o Knight, tava eu Tava o Cerebral, tava mó galera Nossa, tô perdendo Ataque A toa Vamos focar aqui, vai Vamos focar, senão eu vou Me perder, bonita Aqui Ó, Bess é tenso Isso, parabéns Mas valeu, Itaque Obrigado pela raid, cara Valeu Kong Fury Pode crer, é verdade Esse jogo aqui, Tiger Você só joga com dois botões Um pra atacar pra esquerda E outro pra direita Só isso Não precisa de mais nada Eita Ah, era Ele tem interação com a Twitch, né O que é mais legal Vocês podem digitar aí Tá vendo que aparecem Umas coisas em verde Embaixo aí, ó Quem digitar primeiro Vira o Brawler Ou o Boss Ou o Esquadrão Ou o Batalhão Depende do que aparecer E tem a chance De bater no Streamer, né Se você não gosta do Streamer Tá ligado Você quer descontar O seu estresse nele A hora é essa, entendeu Já acabou Nossa Revenge, token, collected Revenge, token, collected Aqui tem skill point, né Olha as galinhas, olha as galinhas Olha os ovos ali, ó Cadê o Gus Tem ovo ali, Gus, olha lá Ah, já era Acabou os ovos Destruiu o turbo Nossa, são cinco miss, ó Um louco Também tem menos inimigos É por isso também Aqui, apareceu uns ovos ali na tela Olha lá, outro ovos ali Caixinha de ovos Destruído Ih, morri Morri Eu sou muito afobado, cara Não dá certo Pra jogar jogo assim Eu demorei sete horas e pouca Pra terminar o Mario Super Mario World No Super Nintendo Em live Porque eu era afobado O Fabrício que tá aí Lembra o Tormento Que foi terminar aquele jogo Minha Nossa Senhora Só num chaco, só Tá, cara Legendary Legendary Aqui são as habilidades Que eu posso incluir no jogo Tenho seis skill points Um personagem, no caso Ganamo Firestorm Weapon Wreck Boss Kill Brother Kill Caramba, tem um monte de coisa, hein Caramba Tem bastante habilidade Caraca Bom, vamos lá Aqui Vamos no Boss Kill Acho que é legal No Weapon Wreck também Que é só Spawn No Weapon Wreck Que é legal Bom, vamos nessas duas Por enquanto Vamos continuar Continua o caminho Da esperança Aqui Ah, é aqui Fight Love Round Fight Isso Parabéns Já começa dando Miser É, Gus Já Não deu, hein Gus Fica com a próxima O cara atira É vingança Pela sua live Entendeu Você bateu em mim Na sua live Agora é vingança Vingança Será uma lag Olha o Niton De boss Lembrando que quem quiser bater no Niton O Niton vai fazer live dele à noite Provavelmente ainda Onde é o Niton Oi, Léo Tudo bem? Boa tarde Falações Lembrando que quem quiser concorrer a esse jogo Eu tô sorteando ele aí Depois da live No final da live Eu vou sorteá-lo Quem quiser comprar os tickets aí A exclamação Ticket E a quantidade Que quer comprar Cada ticket custa 50 danças Vocês podem comprar até 250 tickets Fiquem à vontade Isso Lembrando que esse game É o único game Que a lei da Maria da Penha Não se aplica Você pode Bater a manheirada Aí Sem Você sabe que ele é muito louco Caraca, tem luta épica hein Boa 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 Será que está chumando ele? Ele errou. Ele errou, ele errou. Ele está roubado, cara. Não presta para jogar agora. Quase acertou a cor da pitinha do cabelo do Buzz ali, o Buzz estava de pitinha verde e vermelha hoje na live. Opa! Pera, Gus. As brigas de espada só do Gus. Errei. Errei de novo. Ae. Eu lhe mato? Ah, entendi. Captei essa mensagem. Essa bolinha é da hora, cara. Faz um monte de strike. Ai, que bagulho está louco. Isso. 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 Certo. Certinho. Está fodendo mesmo. Não precisa serão. Não precisa serão. Isso. Isso. Isso é isso. Já era Um token de revenge Multi-round? Isso, erra no primeiro Da hora que ele pega O item voando Taca de volta Muito louco isso Mais rápido ainda Agora que vai dar ruim Apareceu Coisa de armas ali Bom apetite inclusive Oi Buxim, tudo bem? Boa tarde para você Já era o Buxim Já era o Buxim Eita mais O que foi isso? Revenge token collected Revenge token collected Multi-round, Round 1 Mais um Buxim Mais um Buxim Opa, o Buxim Valeu Fabrício, obrigado pelo Buxim E valeu Tom pela Raija Muito obrigado pessoal que chegou aí com o Tom Sejam todos bem-vindos Pra quem ainda não me conhece Eu sou o Danzevedo Deixa eu dar os pontos pro Tom aqui Quantas pessoas vieram? 32? Fala Shwiri Fala Shwiri, Greg Seleni... 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 Como é que é? Derrubar... Não Derrubar o Dano Não ganha dano dano não Pô, aqui... Para com isso Para com isso Essas coisas não estão certas não Seleni... Ah, muito... Desculpe hein Seleni Desculpe Seleni Isso Eu já morri umas pá de vez Já morri no tutorial Vocês perderam aí E lembrando pessoal Que depois da live Vamos fazer sorteio desse jogo Então quem tiver Dan Dan aí Pode comprar os tickets Cada ticket custa 50 Dan Dan Podem comprar até 250 Tickets Joguinho é difícil mano, você é louco É Marcelo, beleza? Pessoal que está chegando em contão Muito obrigado a todos Final round Aqui é o único lugar que você bate em mulher e a lei da Maria da Penha não se aplica É, sabeu não? Você bate em mulher... Caralho que bagulho é épico mano Épicamente épico A Eu não estou me importando em pegar 5 estrelas igual o Tom estava fazendo lá Estou simplesmente jogando Até porque quando eu não sou tão hábil assim, nem tenho paciência, que é grande, e virtude aqui para o jogo. Estou indo do jeito que der. Puxa, em paradinha eu já larguei bom faz bom tempo. Eu joguei muito no PC e depois eu larguei mais. Isso, erra no bagulho. Fala cerebral. Sai. Terminou o tutorial agora, Knight. Vai fazer a live dele mesmo, Knight? Ele falou que achei que vai fazer, Tom. É o que eu falei, quem está com... Olha o próprio aí. Quem tem raiva do Knight por ele ter dado um bom silencio de zoeira, é hora de descontrar a raiva. Nessa live do Knight. Ele foi apenas esse, puxando a barra. Isso, ele é o negócio. Tom, você chegou a saber se tem final, é só aqui ou é infinito? Ah, entendi, é sacanagem Ah tá, entendi Ah tá, entendi, é sacanagem Ah tá, entendi, é só aqui Ah tá, entendi, é sacanagem Ah tá Ah tá Ah tá Ah, pegou o Axé ali, o Axé. Tô com calma. Tô com dois nesses. Eu não posso errar mais ainda. Tem muita gente pra matar ainda. Ae! Ah, esse é da hora, cara. Esse jogo aqui tá muito louco, mano. É pra cima? Ah, tem pra cima também. Pra pegar a skill. Quando lançou um 1, eu fiquei meio assim. Nossa, né? Jogo estranho. Aí, né? Nem peguei. Aí, o 2, eu já, né? Graças ao Indie Plus, fez eu gostar do jogo. É bom, cara. Da hora. Vale a pena. É frenético, tá ligado? E é simples. Você vê que é uma coisa simples assim. Um conceito simples. Você usa dois botões e pronto. Já basta. É igual o Ganso falou na live dele. Não precisa, né? Jogos pra ser bom. Não precisa ter gráficos maravilhosos, né? Uma ideia assim é utilizar dois botões só. Power Gaming. Super divertido. Caraca, esses 110 inimigos, não é o que eu percebi isso. Minha nossa. Ah, eu vou mover pra cima. Ano. Uhum. Morrer. Exatamente. Com dois botões, faz uma caralhada de hits. Isso, está sentindo. Cara, cabeceia a flecha. Acho que é uma verdadeira testa de ferro. Tchau, tchau. Pô, você acha que matou um monte e matou nem 100? Vou terminar aqui com mais Miso que o Miso do Universo, fica vendo. Já foi! Tá tenso, hein? Vamos com calma, com silencio, parça imune. Peraí, pega! O salve de Blue Show! Isso! Pegar outros Minis, não certo! Tô louco! Isso é um outro game, não? Ele está apanhando muito! Tá muito bonito, hein? Caraca! Passando vergonha em live, ao vivo Quando eu morri no tutorial eu falei, eu não vou dar certo com esse game não A aprobação que eu tenho pra jogar esse tipo de jogo é muito grande Tchau Tá vindo bem até agora Caraca Você é louco Que isso? Nossa senhora, meu deus, o que eu estou fazendo? Ae! Ufa! Foi! A vitória! A habilidade de habilidade coletada Você vê cerebral, todos querem o meu bem, ninguém quer acabar comigo Laser die, kill all enemies on us Vamos usar essa ai Só o cerebral aqui é do mal, cerebral é igual de ver sangue nos olhos Caraca Cara, eu viajo isso, ele pode chutar a bala, cabecear a flecha, muito doido, mano Olha o trem Olha o trem O menor que é a Aden do Final Fantasy VIII Se porque tem uma sumo no Final Fantasy VIII, né? Doon Train, né? Olha o trem 770 ativos, caraca Caraca É ativo pra cabelhão Isso 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 Ativo pra caramba, hein? Isso aí é uma boa pra live 24 horas, olha Pegar todos os ativos do jogo Não tá pensando em fazer a live 24 horas aí, olha É a chance É porque tem ativo, sei lá, de tomar tantos danos ou dar tantos co-ops de dano e por aí vai É Que nota Não, o primeiro jogo co-op da turma do Toddynho vai ser o Renzo Racer Já tá definido já Assim que lançar o Multiplayer vai ter Toddynho Racer Cup Racer Cup Isso aí tá parecendo o Mad Max, né? 2-Man, 1-Man-Out Como é que era o negócio lá do Mad Max? 2-Man É a Copa do Torvão, né? Exatamente Cara, eu tenho esse filme, só que ele tá lacrado em Blu-Ray Eu não abri até hoje Quando você comprava o Mad Max do Play 4, vinha o filme junto Tá lacrado, eu não abri até hoje Cara, esse Slow Time é muito louco, mano Muito da hora, né? Esses memes com a cena lá atrás, tá muito engraçado É verdade, tem muito jogo da hora nesses índios, cara Um ou outro que é meio, né? Xarope, mas... A grande maioria tem sido bacana Tirando aquele de novela Aquele móvel bizarro lá Vai lá Gus, até mais Trapalho! Trapalho! Desenvolvido! Desenvolvindo a briga Aqui é outro mundo já? É isso? Vai lá na frente ainda Faltar! Mubb-Round Anos Nossa! Nossa! Acabou com o bichinho Isso, só miss. Só na capoeira, capoeira. Até como foi a capoeira? Lembrando, pessoal, que quem estiver interessado nesse game, eu vou sortear ele depois da live, uma chave dele. Então, é só digitar a exclamação, ticket, a quantidade que vocês querem comprar, cada ticket custa 50 dandans, cada pessoa pode comprar até 250 tickets. Cara, muito louco, né? A sensação que você tem de matar geral, hein? Vamos matar os bichinhos aqui, é muito louco, velho. Víctory! Víctory! Ah, a serra elétrica. Passacre da serra elétrica. Tô quase aqui me sentindo um... um Dexter. Ixi, o que é isso? Eita, nóis! Matamos geral, assim. Já errei 290 vezes, ó. Segundo a conquista que apareceu ali embaixo. Tem conquista até por quantas vezes você erra, mano. Fala sério. Esses corpos especiais são os melhores, mano. É isso queранos eventualmente. Coal de Ring and Swords Como assim? Agora o coelho Eu acho que você não tem mais Dandans pra comprar ticket em um boneco Ou você já comprou todos já então Esses são 250 tickets, você pode comprar no máximo 50 50 Carreira 50 60 50 50 50 50 50 50 Seu novo. Meu deus. Oh, Bel, pegou o Red Evil. Parabéns pela campanha, Bel. Parabéns. Espero que curta o Jaime. Comecei com o Miz, ótimo. Na verdade, estou morrendo de propósito porque estou farmando Conquista ali, para matar com a Serra Elétrica. Deixar o Zeno. Parece que é só o Zeno. Olha o Bell, olha o Bell, eu queria me matar. Olha o Bell, eu joguei na lojinha Bell, pega a level aqui. Ih, esse aqui vai acabar mais rápido. Pega o Joguinho e ainda mata a gente. Sacanagem isso. Foca, foca, foca que vai dar. Vocês sabem que eu estou morrendo de propósito para farmar Conquista ali, né? Para matar com a motosserra, vocês estão ligados. Estão morrendo de propósito, só para farmar Conquista. Tudo finalmente calculado. Estão morrendo de propósito. 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 Estou mal com seu vídeo. Quando o Enfiler era assim, é na hora, cara, a maior sensação Ae, finalmente, urra! Demorou, mas passou Como é que... não, aqui, aqui tem um Coisinho pra pegar a brudada É verdade, tem que ter arma aqui Melhor estilo Max Payne, ele agacha Bota só... ficar em slow motion mesmo É igualzinho a Max Payne É o Max Certo, tem um cretino Ó, snipado Eita Eita Nossa, achou, cara Aeeeee Apeca, ponto de habilidade acessível Lá em slow motion, tem um negócio de slow motion aqui Zood overall enemy speed Nossa, tem vários caminhos aqui agora Não, não, nós não vamos morrer Tchau, girl Olha Ainda não é? Nossa... Muito bem Solta o raio no... Ai, bicho É doido Uma hora e meia ainda, então tem uma hora e meia de live ainda pra fazer, mas uma hora e meia de pancadaria. Caraca, 300 inimigos, agora que eu percebi, cê é louco. Caraca, 300 inimigos, agora que eu vou fazer, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Caraca, 400 inimigos, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Eu vei, eu vei. Nossa, matou geral. Pô, guarda-chuva, mano? Como assim? Tem até guarda-chuva de arma. Como assim, mano? Guarda-chuva é sacanagem. Eu vei. Eu vei de novo. Calma, calma, foca. Ainda falta 90 e poucos ainda. Calma, 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 calma. Mais um Lutz, o Jorn passou e não vi Caraca, tem até a guitarra, aeee Boa Olhei para a outra parte, aaaaah, então vamos voltar aqui então Aqui tem mais coisa para fazer também Deixa eu mexer em Skiori Eita Presta atenção Eita Essa boca ai mano E ai Gus, me rindo de volta Minha espadinha Aparece ataque ai mano Aeee Aeee O lobo Stark matou você Falar em Stark, alguém assistiu o Game of Thrones ontem? Eu ainda não assisti mano Eu comecei a ver mas dai Como eu tenho que acordar 4 horas da manha Ai não rolou Horeiro meio do caminho Eu assisti metade, não sei se foi metade, só assisti até a hora que eu... Tch Putz, como é que o cara chama lá mano Ah não mano, não tem problema não Tomar spoiler de menos E ai Morri Morri Bom, eu assisti até a parte que a Cersei dá pro cara lá, resumindo bem... Bem explicitamente Eu só assisti até essa parte Sim Gus, é só você que não assiste cara, eu acho Pra você ter noção mano Pra você ter noção mano, na página Tem uma página, uma fanpage no Facebook lá, velho Fanpage no grupo No Facebook tinha acho que uns 100 usuários transmitindo O cara tava filmando assim A TV com o celular E postando no grupo Mesmo eu, tinha umas 100 pessoas fazendo isso Pra mais até Pessoa filmando Pessoa filmando TV pra colocar no grupo Pra galera que não tem assistir, tá ligado? Ih, vou morrer de novo Morrer É, a HBO liberou o sinal Não, não é chato não Gus Não é chato não cara Da hora cara Eu também era meio assim cara Mas depois que eu comecei a pegar pra assistir pra valer Mano Pensei comigo Por que que eu não comecei a assistir Música 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 Uma boa satisfação de ter feito o negócio, tá ligado? O jogo é muito bom, mano. Errei. Eu acho que eu tenho até a sexta temporada em CD, acho. Sexta ou quinta, não sei. Ido, falando nisso em Star Wars, o que você achou do título do filme? O que você pensa sobre o título do filme? Vamos teorizar sobre Star Wars agora. Você acha que o... Fala, Tom, até daqui a pouco. Você acha que o Kylo Ren vai virar tudo bem? Porque ele é o único Skywalker teoricamente vivo, né? Ele e a Leia, né? Ou, sei lá... Vai descobrir que a... A... A Rey... É... A filha bastarda do Luke. É... Um... O... O louco Gus, sério? Mas já sabe se foi atentado ou se foi acidental Até porque começou do quarto né boneco Então aí ficou fácil de saber Errei Ah tá, foi descartado Menos mal não ter sido Menos mal é entre aspas Nunca é bom em algum lugar pegar fogo Mas menos mal ter sido atentado Terrorista Ah ela é uma Skaworker perdida por aí Ela é sobrinha da mãe do Luke Ela é tia do Ela é prima do Luke Da Leia Seria mais coerente o Kylo Ren Até porque ele é o único Skywalker de verdade Que tá aí no mundo do KySky Como infelizmente a Carrie Fisher morreu O legado do Skywalker só seguiria com ele O problema é que é assim né Ele matou o pai né Uma redenção dele seria meio forçada Apesar que é da Disney né Então na Disney pode se superar tudo Ah eu acho isso difícil acontecer Eu 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 Não é da pegada do Star Wars Esse negócio de reencarnação Se já tivesse acontecido antes na franquia Beleza Mas isso nunca aconteceu Agora em reencarnação Você sabe que na verdade o Kylo Ren além de estar no lado negro na força ele foi infiltrado na clã né Alguém já assistiu aqui esse filme do negro infiltrado na Ku Klux Klan Da hora o filme em caras Quem ainda não assistiu vale a pena Concorreu ao Oscar de melhor filme em Da hora Ah Pode ser Edu, pode ser O Gus foi feio o negócio lá então na catedral Acabou a catedral Putz cara Aí Aí Que beleza hein Cara Esse mundo Esse ano tá tão ruim mano Olha quanta merda já aconteceu esse ano aí A gente tá só em abril ainda cara 2019 tá embaçado cara Ouxa Parou de funcionar Controle parede funcionar Que beleza Ih rapaz, controle parede funcionar Agora foi hein, foi nada Ih já era Nossa 1673 Caraca Deu ruim Deu ruim É, vou jogar na seta, achei mais fácil Ah agora voltou Boa boa Voltou voltou, estamos de volta Problemas técnicos Tchau 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 O que eu devia ter feito há muito tempo, né? Ah, esse aqui é de boa jogar um teclado. Por exemplo, Dragon Age é impossível jogar um teclado, porque o A e o D giram a câmera, ele não giram os personagens para andar, é zoado, eu tive que jogar no controle. Não, 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 não. Não, 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 não é sacanagem. Trocou de controle, passei até de primeira. Vou colocar o laser lá, não, não, dá para tirar aquela cartilha Nossa, eu resetei tudo? Tô louco Gavi, meu ex-fiel, é sacanagem Dorcios Doesn', eu te amo Por favor, não, dá para Pais Behavior Caraca, a forma ainda foi isso. É a morte, mano? O padrão do knife foi atropelado pelo trem. Ae! GG! Seguiu a estrela, não? Milagre! Caraca! Esse raio que mata todo mundo da hora. Caraca! Eu nem sei quantos eu fico aqui. Mas deve ter bastante. Ae! Isso vai ser! Ae! 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 Perde. Ae! Super! Não, 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 não. Não, não. Já era. Falei no skill point aqui, ó. Pegou a peixeira, matou a peixeira. Ô, Dom, já era, hein, Dom? Desculpa aí, cara, mas... Com o esquadrão, não deu pro cheiro. Como foi a final disso? Mais ou menos, né? Políticos covardes, como sempre, né? São Paulo atacou, atacou, mas não fez gol, né? Ficou 0x0. Agora vai ter que decidir em Taquera, né? Aí é que é o problema. Tudo é possível. Futebol é uma caixa de cerveja. Eu vou falhar miseramente, assim. Nossa, errei. Jogou. Só deu o São Paulo o jogo inteiro. Só faltou... Alguém pra meter a bola pra dentro do gol, só ontem, mano. E o carneiro não tava jogando bem, né? O Pablo tava machucado. Não tinha quem jogar lá na frente. Nossa. Alguém ficou de boss ali e ficou pro saco. O que foi? Faltou pelo rei. Nossa. Já comecei errando. Tá ótimo. Já comecei nem pra caramba. Apenas a gente chegou. Agora ficou bom hein, serra eletrica é show Salve para o Juan Pablo, salve para ele Depois da live que a gente encerrar aqui, eu compro os recursos que cada um mandou e tal, aí a gente vê se a galera chegou ao ZezRush e distribui os pontos extras para quem atingiu, beleza? Aqui o bagulho está doido Isso, erra o golpe, isso, erra tudo Pega o espadinho A guarda-chuva viaja, como assim guarda-chuva? Olha que dá, hein? Ah, faltava 7 A guarda-chuva 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 Depois que ele foi campeão da Champions com o Milan, quem sabe Outra aqui, enfim Nossa, mais distos Isso é louco Ah, um só hein Beleza, aqui então foi tudo Acho que agora é só passar pra próxima Tem aqui em cima Tem aqui em cima Tem aqui em cima Fazer só sopinha Sopinha Tem aqui em cima Escoadão não tem Foi rapidinho Tô querendo conectar os golpes rapidinho Toma na cabeça Mas o cara nem chegou na marcação e já tô querendo dar golpe Tem aqui Tem aqui Tem aqui Opa Kelly, obrigado pela inscrição Valeu Bem-vindo ao canal Como inscrito novamente Obrigado Obrigado Kelly Valeu E Zéuzinho também né É Zéuzinho, valeu Muito obrigado Aos novos inscritos do canal Muito obrigado a todos Valeu Descobrir bug Descobrir bug é interessante E reportar pra cá Igual o do Tom O Pixie Devil Que o Tom Fez a live lá Que não durou quase nada Porque Travava o jogo por causa de resolução Bizarro né Mas Aí o Tom fez a live Descobriu Reportou pros casos E os caras corrigiram Tô Tô Torres do Matheus de Madrid Ou Tá delimente Celo Cachoeira Ah Naquele lá Você precisa reportar todos Porque o jogo inteiro é bugado O bug é o game. O game é o bug. Ah sim, o Nino Torres. Só na porradaria. Salve o cachoeiro. O game é o game. O game é o game. Passou o Pedro e o Bino atropelando todo mundo aí. Ae, foi. Legendary. Legendary. Ô, cerebral. Que bom, hein? O que eu vou pegar aqui? Vou pegar o Shield. Aqui é o Boss? Esse lugar aqui cheio das caverinhas, louca. Multi-round. Ah, multi-round. Ah, é verdade. Nilmar? Sério, mano? O Mark tá sofrendo com depressão, né? O menino Nilmar aí. Vamos. Vamos. Vamos ser rápido. Botar luz de cerebral. Ah, botar 4, mano. Não, 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 não. Ah, botava 4, mano. Porra, jogo. Multi-round. Round 1. Vamos lá. Ah, e quantas horas é pra frente aí o eléctrico? Cinco ou quatro? Cadê ele? Oito e trinta e sete? É, são cinco horas na frente então. Tchau. 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 O que é isso? Caraca mano, refreneche Não, vou parar uma pata de novo mano Que droga É, estou vendo que é tensa mesmo Vamos lá, começa errando tá, ótimo, é assim mesmo que eu quero, vou dar mais graça Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já era É, acho que vou ficar por aí também É só bater o dene, simplesmente dar porrada nos bichos e passar de fase Você só usa dois botões o jogo inteiro, um para atacar para a esquerda e o outro para atacar para a direita Se você apertar errado o botão, né, do lado errado, tipo, o ataque é para a direita e você apertar a esquerda, você perde Perde, né, você erra o golpe, né E aí, se você errar cinco vezes igual a onde tem o coração Você erra Toma o game over Não game over não, né, você perde a fase e tem que começar de novo E aí Joguei nada, né, joguei nada Caraca, o bagulho é rápido, nossa, como assim, mano? E aí o 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 já aumentei algumas já o cerebral o 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 90 pontos o 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 pode ser que faça o 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 e a cada cada pessoa pode comprar 250 tickets e cada ticket custa 250 é aliás você pode comprar até 250 tickets cada ticket custa 550 dan-dans confusão aqui confusão 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 vamos esperar chegar ali no no 50 se ninguém mais comprar é só 7 tá bom é a chance de vocês fica maior ó tem o Fabrício Romulo o 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 e E o Tom comprou ali de consolação Aqui veio o Tom, vai e ganha, né? Pensou? Bom, se o Tom ganhar É injusto Aí eu dou Dandan de bônus pra ele E compro E passo a sorteio de novo Bom, vamos fechar aqui então É, é chuncho, né? Vamos lá, hein, galera Que rufe os tambores aí Vamos ver quem vai ser o vencedor E, 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 e Aê, Bel Aô, Bel Bel, cadê você? Se prontifique, Bel Muito bem, Bel Tudo bem Comprou o joguinho na lojinha E ganhou o jogo no sorteio Muito bem, Bel Muito bem, muito bem Vamos mandar, eu mando por sussurro pra você, tá, Bel? A chave Beleza? E é isso aí, pessoal Essa foi a livezinha bonita hoje Duas vezes de jogo, é O Jabel foi Certeira Então beleza, pessoal, então esse foi aí nosso One Finger Death Punch 2 Joguinho maroto, legal, bom, gostoso de jogar Agradecer mais uma vez aí de Boost aí por ter disponibilizado o game pra gente, né? Jogar Junto com a Silver Dollar, que é a desenvolvedora do jogo Agradecer mais uma vez Muito obrigado, muito obrigado mesmo E agradecer a vocês que estiveram aí na live também Muito obrigado a todos que estiveram presente O Tom pela raid Amanhã a gente vai continuar o Red Dead Redemption 2 Eu acho que eu zero amanhã o jogo Amanhã talvez seja a última live de Red Dead 2 E aí, na sequência, né? Na quarta-feira, provavelmente, a gente vai jogar Final Fantasy 2 Beleza, gente? Muito obrigado aí Ó, o Tiger também, né? Que deu raid em mim aqui no canal hoje Devolveu o raid, né? Dei raid nele, o cara Tinha encerrado a live depois Não, do PSP, cerebral Vou jogar do PSP Do NES é... É treta NES não sai fora, cê é louco Não, não Eu passo, eu passo A versão de NES, eu passo E valeu, pessoal Muito obrigado a todos aí Até a próxima live Uma boa semana pra vocês Um bom fim de segunda-feira Boa tarde Cuidem-se bem, forte abraço E até a próxima Fui!